Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ranqueando os estandes dos vilões de JoJo's. Lá do canal, aquele canal lá. Mano, esse canal é muito lindo. Gente, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu vi que vocês pediram pra caramba nos comentários depois do último vídeo que eu vi sobre JoJo's, que é desse mesmo canal, agora falando dos estandes dos vilões, tá? Então bora acompanhar naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pra o que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau. ALEXANDRE MÁRIAN Há um tempo atrás eu ranquei os Jojôs com base em quem era mais forte. E agora chegou a vez dos vilões. Então eu vou analisar individualmente cada um e classificar do mais fraco pro mais forte. Vale dizer que os vilões em Jojôs sempre têm estandes subdivididos, ou então passam por transformações ou evoluções, essas coisas. Eu vou analisar eles em separado. Então não estranha se tiver um mesmo personagem aparecendo em posições diferentes, certo? Eu também não vou incluir o vilão de Jojôneon aqui, porque eu não li e eu nem sei quem que é. Então sabendo disso, vamos lá. Em último lugar fica Jill Brando, a versão de Jill em Phantom Blood. Apesar de ser um vampiro extremamente poderoso, que é super forte, super ágil, super rápido, com regeneração avançada, poder de congelamento, fluidos oculares pressurizados e mais outras coisas, ele não tem um stand. Por não ter um stand, o Jill não pode se defender de nenhum ataque feito contra ele. E já foi dito que um vampiro pode ser morto caso seu cérebro seja destruído. Além disso, ele ainda tem o Sol como fraqueza, o que é uma desvantagem imensa. Então dos principais, o Jill é o vilão mais fraco. Depois nós temos o Kars. Como Pilar Man, ele tem super força, super agilidade, super velocidade e super inteligência. Ele também consegue manipular o seu corpo livremente, deslocando ossos e amassando órgãos pra tomar formas diferentes, e ainda pode absorver seres vivos caso o estoque. Ele ainda possui lâminas em seus braços e pernas que funcionam como uma espécie de motosserra que pode cortar quase qualquer coisa e produz luz que cega os inimigos. O problema do Kars acaba sendo o mesmo do Jill. Não tem stand. Assim ele não pode nem atacar e nem se defender. Ainda assim ele é bem mais forte que o Jill. E agora um item polêmico. Killer Queen Bites the Dust. Ele tem bem poder destrutivo, bem velocidade, há em alcance, há em durabilidade, bem em precisão e há em potencial de desenvolvimento. Esse stand nasceu da necessidade do Kira de se esconder, já que ele tava desesperado depois de ter matado o Hayato. Esse stand é uma versão miniatura do Killer Queen que pode ser colocada dentro de uma pessoa e que age independente da vontade do Kira. Na história ela foi plantada no Hayato e explodia qualquer um que tentasse descobrir a identidade do Kira. Quando isso acontece, um luto temporal é criado onde todas as ações ocorridas estão predestinadas a se repetir. E eu sei o que você deve estar pensando. Nossa, mas o stand é muito OP. Por que ele tá em último? É simples. Ele é extremamente situacional. A galera não entende muito bem esse stand. Muita gente pensa que é só o Kira revelar o seu nome e pronto, a bomba é ativada. Não é bem assim. Ele precisa ser colocado em outra pessoa e a outra pessoa precisa agir segundo as vontades do Kira. Senão o Kira só ia chegar no Josuke e falar Oi, tudo bem? Eu sou o Kira. E pam, ele explodia e acabava a história. Então é uma habilidade extremamente útil pra situação em que o Kira se encontrava. Mas que tem uma aplicabilidade praticamente nula em combate. O próximo da lista é o Pult com o Whitesnake. A maioria dos seus status são misteriosos. Apenas é dito que ele tem um D em velocidade e um A em durabilidade. Ele é um stand de longo alcance, podendo se afastar por mais ou menos 20 metros do usuário. Mas que tem a força comparável de um stand de curto alcance. O seu poder é manipular almas utilizando discos. Esses discos são formas físicas e podem conter tanto memórias quanto stands. Que podem ser utilizados em outras pessoas pra que elas adquiram por sua vez certas memórias ou certos stands. No entanto, o Whitesnake precisa tocar suas vítimas e esperar um tempo pra extrair o disco. Ele ainda tem uma habilidade chamada Melt Your Heart. Que libera um ácido que digere lentamente as pessoas. Enquanto sofrem a ação desse ácido, elas ficam presas em uma espécie de sonho. O Whitesnake mais tarde também é visto usando ilusões pra se disfarçar entre as pessoas. Mesmo sendo um esquema poderoso, ele não é muito orientado pro combate físico. E suas habilidades, mesmo sendo boas, demoram muito pra surtir um efeito. Como demonstrado no D em velocidade. E depois nós temos o Killer Queen. Com A em poder destrutivo, bem velocidade, bem alcance, bem durabilidade, bem precisão e A em potencial de desenvolvimento. Ele é um stand de curto alcance que tem o poder de transformar tudo que toca em uma bomba. Seja objetos ou pessoas. Ao fazer isso, basta pressionar o seu dedo que ele pode causar uma explosão que destrói o alvo a nível molecular. Apesar de ser uma habilidade fantástica, ela vem com algumas limitações. Como só funcionar em um objeto por vez, não funcionar no vácuo e precisar da ativação manual do Kira. Mesmo com essas desvantagens, ele ainda é muito forte. Mas quando a gente fala de vilões em Jojo, a gente tá lidando com stands que mexem com o espaço-tempo. Então ele acaba ficando um pouquinho pra trás, mas ainda assim é um stand muito, muito forte. E então voltamos ao Put com a evolução do Whitesnake, o Simun. Ele é um stand controlado remotamente, cujo poder é tornar o usuário um ponto de inversão gravitacional. Fazendo tudo num raio de 3km cair na direção oposta do Put. Ao tocar qualquer superfície, o stand também modifica a força gravitacional do objeto. Falando com que ele vire do avesso. Por isso um soco do Simun pode ser fatal, já que ele vai inverter a pessoa de dentro pra fora. Graças a isso ele tem nulo em poder destrutivo. Não por ele não causar dano, mas simplesmente pelo seu poder nem sequer se enquadrar nos padrões normais. Ele também tem bem velocidade e bem alcance. Os outros status não são mostrados. Essa por si só já é uma habilidade muito poderosa e difícil de ser conterada. Mas como eu disse, nessa lista nós lidamos com manipulação do espaço-tempo. Portanto os demais membros dessa lista conseguem vencê-lo. Agora nós chegamos ao Diávolo com o seu King Crimson. Ele é um stand de curto alcance que tem A em poder destrutivo, A em velocidade, A em alcance e A em durabilidade. E os demais status não são especificados. Ele tem a habilidade de apagar o tempo. Basicamente por 10 segundos ele é o único que tem consciência do que está acontecendo e pode se movimentar livremente. Enquanto as demais pessoas continuam a fazer o que fariam caso o tempo não tivesse sido apagado. Quando o tempo retorna ao normal, o Diávolo consegue ficar melhor posicionado. Enquanto seus inimigos estão em desvantagem e desorientados. Se isso já não fosse overpower o suficiente, ele ainda tem uma sub-abilidade chamada Epitaf que permite que ele preveja os próximos 10 segundos e saiba exatamente o que vai acontecer. Esse stand é basicamente invencível caso você não tenha poderes temporais. E aí nós chegamos a ele, o The World do Dio. Primeiro stand da série capaz de manipular o tempo. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, bem em precisão e bem em potencial de desenvolvimento. A habilidade dele é a mais simples da lista. Ele pode parar o tempo por alguns segundos. No seu auge esse tempo foi de 11 segundos. Com o tempo parado apenas ele pode se movimentar livremente e interagir com qualquer objeto ou pessoa. Então basicamente se você estiver no alcance do Dio e ir ativar o The World, você está morto. Ele fica pau a pau com o King Crimson, mas acaba vencendo como eu já mostrei no vídeo que está aparecendo aqui no card. Que eu coloco os dois para lutarem e explico isso mais detalhadamente, certo? Agora nós chegamos ao Sheer Heart Attack, do Kira, que tem A em poder destrutivo, sem velocidade, A em alcance, A em durabilidade, A em precisão e A em potencial de desenvolvimento. O Sheer Heart Attack segue os seus alvos pelo calor. E quando localiza um calor semelhante ao do corpo humano, ele explode. O poder maior dele não é exatamente esse, é simplesmente não poder ser destruído. Vocês viram o que ele fez com o Jotaro, que é um dos stand users mais poderosos da série. Nem habilidades temporais podem fazer muito contra ele. Tudo que você pode fazer é fugir. Se você tentar atacar ele, ele vai explodir e se você não morreu, ele vai continuar te seguindo. É uma habilidade muito overpower e que era praticamente invencível até o Echo Zagto 3 conseguir uma habilidade perfeita para conterar ele. Mesmo assim, nenhum dessa lista até agora tem uma habilidade que posso conterar ele. Então o Sheer Heart Attack fica aqui nessa posição. Agora vamos para outra surpresa na lista. A forma suprema do Kars. Quando o Kars atinge a forma perfeita, ele consegue acesso ao DNA de todos os seres vivos do planeta e com eles todas as suas habilidades. A sua única fraqueza, que era o Sol, deixa de ser uma fraqueza e ele consegue usar até o Amon, que é milhares de vezes mais forte do que o Amon que a gente normalmente vê. Ele continua não tendo um Stand, muita gente fala que ele poderia obter um, mas Stand são frutos de um vírus alienígena, então ele não conseguiria usar os seus poderes para desenvolver um porque foge da vida terrestre. Mas mesmo assim, qualquer Stand mostrado até agora não ia poder fazer muito contra o Kars nessa forma, já que é mostrado ele sobrevivendo a coisas muito mais poderosas como um vulcão. Então há um monte de soquinhos invisíveis que vão para ele. A única forma de derrotá-lo é literalmente isolando ele no vácuo do espaço onde nenhuma vida é suportada. Agora fomos ao Dirty Deeds, Don't Dirty Chip ou Diverse E do Funny Valentine. Ele tem A em poder destrutivo, A em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, A em precisão e A em potencial de envolvimento. Esses status são exatamente os mesmos do Star Platinum pra vocês terem noção. Além de ser um Stand poderosíssimo de curto alcance, o Diverse E ainda tem o poder de viajar entre dimensões. Com isso, o Valentine pode trazer objetos ou pessoas de outras dimensões. Com isso, ele pode fundir o corpo de uma pessoa com o seu corpo de outra dimensão e causar um paradoxo e basicamente matar a pessoa. Ou então trocar de corpo quando está quase morrendo. A única forma de derrotar o Diverse E é conseguindo matar o Valentine antes que ele troque de corpo. Mas para isso você tem que ser muito, muito rápido. Como é o caso do próximo Stand. Agora chegamos a ele, o Mage in Heaven. A forma final do Stand do Pooch. Ele tem bem poder destrutivo, infinito em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, sem precisão e A em potencial de desenvolvimento. O seu poder é controlar todas as forças gravitacionais do Universo. Com isso, conseguindo acelerar o tempo. Essa aceleração não afeta os seres vivos, apenas os objetos inorgânicos. Mas é tão forte que pode fazer o Universo atingir o ponto de singularidade e colapsar, criando um novo Universo. Mas essa não é a principal habilidade de combate do Mage in Heaven. É literalmente a velocidade infinita. Ela faz o Pooch ficar extremamente rápido, podendo matar uma pessoa em questão de milésimos. E pela aceleração do tempo, as habilidades temporais ficam limitadas a um tempo menor do que o de costume. Então é praticamente impossível vencer essa habilidade. E agora finalmente chegamos ao stand mais forte de todos. O G4C Love Train, do Funny Valentine. Com A em poder destrutivo, A em velocidade, sem alcance, A em durabilidade, A em precisão e sem potencial de desenvolvimento. Enquanto essa habilidade é ativada, o Valentine fica em uma dimensão onde ele não pode ser atingido por nada. Essa dimensão é delimitada por paredes de luz. Essas paredes atraem boa sorte e esperem todo o azar. Qualquer ataque feito ao Valentine vai ser redirecionado a outra pessoa na forma de azar. E qualquer ataque mínimo que o Valentine fizer pode ser fatal, já que a sorte vai fazer o ferimento aumentar. A única forma de vencer o Valentine é penetrando essas paredes. Mas pela natureza miraculosa do stand, apenas algo na mesma intensidade, como o Super Spin, por exemplo, é capaz disso. Como ninguém nessa lista tem alguma coisa semelhante ao Super Spin, o stand de vilão mais forte até este War Run é o G4C Love Train. Esse vídeo me deu um certo trabalho, não pela edição ou pelo roteiro, que são até que bem simples, mas por ter que colocar todos contra todos pra lutar e imaginar um ranking. Então, se você discorda dessa lista, tudo bem, e é só argumentar com educação aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, porque a maioria das visualizações aqui do canal são de não inscritos, e o número de inscritos ajuda muito o canal a crescer. Então, é isso, um forte abraço, e até a próxima. Bom, tá aí gente, esse daí é o canal, aquele canal lá, né, ele trazendo aí o ranking, no caso dos vilões aí de Jojus, né. Cara, assim, como eu falei no primeiro vídeo, eu falo nesse também, não foi todas as partes de Jojus que eu vi, tá. Praticamente, a maior parte aqui dos stands e dos vilões que ele mostrou eu não conheço ainda, a não ser uma que ele mostrou aqui, uma personagem que eu sei que eu acho que é uma Jojus, sei lá, enfim, é uma mulher. Mas o vilão dela eu não conheço, ouvi aqui rápido, mas enfim, e não foi por causa daquele vídeo, por exemplo, que eu falei pra vocês, que eu já saí pra assistir de outros. Ou até agora nem baixei um episódio pra assistir, eu vou ver se eu ainda faço isso, né, pra continuar da parte que eu parei pelo menos, ou assistindo tudo de novo na quarta parte, no caso. Que eu não vou voltar literalmente tudo de novo, né. De repente eu até volto por causa da dublagem, que eu não vi toda a dublagem ainda na Netflix, né, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas, né, cara, tem muita gente falando que eu parei na melhor parte, que é a parte 4, tem gente que fala que a melhor parte é a parte 7, tem gente que fala que a melhor parte é a parte não sei qual, enfim, eu não tenho como dar minha opinião em relação a qual parte é a melhor. Até onde eu vi, que foi a parte que eu mais gostei, que foi onde eu assisti tudo, foi a parte 3, onde tem o Jotaro e seus amigos lá do tanto quanto o Dio, adoro! Daí pra mim foi maneiro pra caraca, mas, né, eu só posso falar até aí, porque foi até aí que eu vi, né, literalmente. De qualquer forma, foi muito bom aqui a análise do cara, tá de parabéns pro canal dele, embora esse seja o canal que está começando agora, eu espero que ele tenha sucesso e ele cresça aí. Vou deixar o link desse vídeo dele na descrição do vídeo, tá bom? Bora dar uma ajuda pro canal lá pra ele crescer no YouTube. E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, se quiser mais vídeos desse canal, você já sabe que a gente funciona, assim como foi com esse, deixe nos comentários, se tiver bastante like, bastante ups, como eu vi que foi o caso desse vídeo, eu estarei assistindo com vocês com o maior prazer, tá bom? Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, muito obrigado por estarem me apoiando. É isso, né, se você é inscrito, né, é claro, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, gente, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, né, valeu, guai! Se inscreve no canal do Negão, é o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente, a espada dele é forte. Alexandre Maria! A espada dele é forte.